Bom, agora você vai conhecer a história da professora Kate, que foi diagnosticada com câncer de mama e que luta pela cura. Uma forma de incentivar você que está, de repente, passando por esse processo ou tem alguém próximo, então, entenda um pouco mais sobre essa história. A história da professora Kate tem raízes profundas, remontando a 24 anos atrás, quando ela era uma mãe de três filhos e um nódulo classificado como o benigno foi detectado em seu seio. Durante todo esse tempo, ela passou por acompanhamentos semestrais no hospital, sempre com o alívio de descobrir que o nódulo era benigno. Tudo mudou em 2020, com a pandemia da Covid-19. Comecei, então, a fazer os exames no particular. Então, fiz 2020, 2021 e em 2022, no mês 8, uma calcificação no meu pulmão. Aí eu assustei, né? Falei assim, então, vamos fazer uma bateria completa de exame para ver o porquê dessa calcificação. Foi diagnosticado pelos médicos que seria sequelas do Covid, que não teria absolutamente nada a ver ainda com o nódulo que eu ainda tinha. Com o mesmo tamanho dos exames anteriores, então, não teria nenhum comprometimento. Passei por uma bateria de exames porque 54 anos não são 50 dias, né? 54 dias em função da menopausa. E no tratamento da menopausa, eu detectei um outro nódulo. Eu mesma detectei um nódulo, né? Nesse meio tempo, o seu pai estava com problemas de saúde e ela acabou comprometendo 4 meses depois de ter detectado o segundo nódulo. Seu pai, infelizmente, veio a falecer e ela voltou ao médico para continuar a busca por um diagnóstico. Tendo em consideração o diagnóstico de carcinoma proliferativo, ou seja, câncer de mama avançado, iniciou o tratamento depois de 2 meses, quando ela conseguiu a vaga no Hospital de Amor. Ele já estava grande, né? Ele já tinha crescido, assim, uma média proporcional. Então, triplicou o tamanho do início, né? E a gente foi, de emergência mesmo, já na segunda consulta com o oncologista, com a quimioterapia vermelha. Ao invés de 21 dias, eu teria que realizar ela com 15, isso é, eles tiveram que antecipar tudo. A partir da quimio, a retirada total da mama. As provas, as atividades, a correria da sala de aula. Nada disso foi capaz de impedir com que ela percebesse que tinha algo de errado através do autotoque na mama. Segundo dados do INCA, Instituto Nacional de Câncer, no Brasil são registrados cerca de 60 mil novos casos a cada ano. A professora Kate entrou para as estatísticas de 2023 e aqui, onde eu estou, é que ela pretende estar assim que finalizar o tratamento. Sabe aquela vontade enorme de não deixar o meu trabalho ainda? Apesar do tempo, que são 31 anos de educação só aqui na Escola João Bento 21, a maioridade, viu gente? Agora em agosto eu completei maioridade aqui na Escola João Bento da Costa. E não quero, de maneira nenhuma, parar agora. Então, é a minha mãe, que precisa muito de mim, que está com 74 anos e precisa muito da minha ajuda agora, porque está com um problema seríssimo de saúde, é eu que levo na hidroterapia, é eu que levo os médicos para a consulta. E preciso estar bem para cuidar dela. E vai, professora, e vai. Sabemos que o tratamento de câncer gera muitos gastos com medicamentos e transporte. E por isso, algumas pessoas tiveram a iniciativa de criar o PIC Solidário para ajudar. Os amigos que eu fiz nessas escolas, só a escola, 21 anos, só a Escola João Bento, já foi assim, bastante gente, graças a Deus, que comprou a causa e estão me ajudando. Determinação, alegria e boas perspectivas. É isso que ela sempre foi e continua sendo, mesmo em um momento difícil. Além da fé e da coragem, ela deixa um recadinho especial a todos. Qualquer oportunidade que vocês tiverem, essas campanhas de prevenção, atualmente está acontecendo a campanha de prevenção. O hospital é longe, mas a gente sempre dá um jeito, vai ônibus, não coloquem dificuldade em marcar, vão lá, marquem. A gente pode acessar via internet, pode acessar via telefone, de maneira nenhuma coloquem dificuldade. Então façam, façam, façam. Bom, e o PICS para ajudar ela é o 699-984-7393-61, tá? É Kate Shirley Almeida, mais uma vez é o 699-984-7393-61. Você que puder ajudar, tá? Banco do Brasil, então, Kate Shirley Almeida de Oliveira. E aí